O Ministério Público realizou uma série de visitas às cooperativas que trabalham com reciclagem em Londrina. Soraya Barros tem as informações. Boa tarde, Soraya. Qual foi o objetivo dessa ação? Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos. O objetivo é justamente colher informações para poder propor melhorias para o serviço de coleta seletiva na cidade. Essas visitas que foram realizadas pelo Ministério Público fazem parte de um conjunto de ações que tem sido feitas pelo Ministério Público depois de diligências que foram feitas pela própria promotoria e que culminaram com a suspensão daquele pregão que visava contratar uma empresa privada para assumir parte dos serviços de coleta seletiva na cidade. Diante disso, o que aconteceu? Teve essa suspensão porque o Ministério Público entende que as cooperativas é quem devem ficar com os serviços de coleta seletiva na cidade, não uma empresa privada. Vale lembrar também que a gente tem legislação federal e municipal que prevê a participação das cooperativas. Aí depois que teve essa suspensão, foi necessário fazer uma reunião com a Prefeitura e com a CMTU para pedir a renovação do contrato com as sete cooperativas que operam aqui em Londrina para evitar a interrupção dos serviços enquanto esse impasse não é solucionado. Aí esse contrato foi renovado por mais seis meses e durante esse período o Ministério Público fez essas visitas coletando informações, foram realizadas perguntas, entrevistas para poder colher as percepções dos profissionais que atuam nessas cooperativas sobre a própria coleta seletiva, sobre o serviço prestado e a relação com o poder público. Então, diante de todas as informações que foram coletadas entre os meses de novembro e agora dezembro, eles vão reunir tudo isso e a partir disso então pensar em providências, medidas que poderão ser tomadas a fim então de encontrar uma solução para esse impasse que foi imposto agora diante dos serviços de coleta seletiva da cidade que a gente está com esse pregão suspenso. Então, não sabemos futuramente como que vai ficar, se a empresa privada ali vai poder assumir esses serviços ou se então vai ficar tudo a cargo das cooperativas. Cid.